Este meu corpo de taura Eu sempre digo que tradição é cultura Grosso é aquele que pensa que tradição é grossura Eu sempre digo que tradição é cultura Grosso é aquele que pensa que tradição é grossura Na guaiaca leva um trinta, também dinheiro em maço Tirador, couro de parto, pra escorar tiro de laço Olheadeira na cintura, nos dias de marcação Do amor pela querência, carrego no coração Eu sempre digo que tradição é cultura Grosso é aquele que pensa que tradição é grossura Eu sempre digo que tradição é cultura Grosso é aquele que pensa que tradição é grossura A tradição de uma raça alicerça seu país Foi que um povo sem folclore é uma planta sem raiz Quando me trajo a gaúcho Eu sangue ferve nas veias E sinto o vento Gonçalves Prontinho pra uma peleia Eu sempre digo que tradição é cultura Grosso é aquele que pensa que tradição é grossura Eu sempre digo que tradição é cultura Grosso é aquele que pensa que tradição é grossura Grosso é aquele que pensa que tradição é e450 Exige um potão é gratuito E com aaryla Eu sempre digo que tradição é flo greet Eu nunca 들어� digo que tradição éorgo E com a parência que tradição éortho